Oi Rogério, bom dia, como é que vai? Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Viu, vem por aí a nova fase da reforma tributária. O que vai acontecer de diferente? Na verdade, essa nova fase aí, a lei complementar, as normas lá da contribuição sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços, que vem o CBS e o IBS. Esse projeto ainda está transitando lá e precisa que ele chegue, na verdade, para ser votado. O governo precisa ver qual é as diretrizes que ele quer colocar para poder colocar o Congresso em votação, em discussão sobre isso. É a questão de herir o dinheiro junto com estados e municípios. E aí fica essa arrecadação do IBS e esse imposto que vai ficar aí, aí de novo, eu vou voltar a bater na mesma tecla, nós vamos passar a depender muito mais da União do que dependemos agora. Hoje nós temos os impostos, a tributação de uma forma diferente, onde a arrecadação de muitos impostos fica no próprio município, já vem para o próprio município diretamente, e agora nós vamos ficar mais refém da União, esperando mais, pedindo a bênção do dinheiro que é nosso, do dinheiro que é do município para o governo federal. Assim como São Paulo faz. São Paulo arrecada 34% do imposto do país, e depois fica meio de engano para ver se consegue 15%, 16% de volta. É, velho, dá até o tal do conselhão, né? É. Fazer o quê? Fazer nada. Tem que fazer, mano. É, mas há quem diga que São Paulo só é São Paulo por causa do Nordeste. Concordo. Muita gente migrou e fez São Paulo ser São Paulo. Inclusive, meus ancestrais são do Nordeste, né? Mas o desenvolvimento do estado de São Paulo, o desenvolvimento daqui, o desenvolvimento, o crescimento econômico aqui, fez com que São Paulo chegasse nesse ponto, né? Então, São Paulo precisa também de verba, precisa de dinheiro para manter tudo isso funcionando e com qualidade. Não adianta você gerar 34%, 35%, São Paulo chegou a gerar 40% da receita da União. 40% de tudo que tem no Brasil sai daqui. E nunca recebeu mais do que 20%. Tem um detalhe, eu faço aqui, o pessoal pode ficar bravo, mas é uma realidade. Mas isso é culpa do governo federal, não de agora, de há muito tempo. De agora também, porque está dando uma ênfase. Veja bem, a quantidade de pessoas que recebem auxílio do governo do Nordeste do Brasil é muito maior do que as pessoas do Nordeste que têm carteira assinada, Rogério. Aí tem uma série de fatores que precisam ser analisadas e assim, a gente pegar os dados frios. Eu não gosto de pegar dados frios, porque às vezes a gente acaba sendo confundido por esses dados. Então, dado frio é difícil, mas é uma realidade que a gente tem no Nordeste e no Norte do país também para o mesmo caminho. E agora, com a reforma tributária, vai acabar a Zona Franca de Manaus e precisa de um esforço maior agora por parte do governo federal e do governo do estado do Amazonas para manter os empregos, porque o desemprego na região de Manaus tende a ficar gigantesco. É, vai para o tráfico, fica vendo. Se fosse só tráfico de drogas, a gente até entenderia. O problema é que tem tráfico de humanos nessa brincadeira. Tem crianças desaparecendo no Brasil. Você sabe que some uma cidade de Nova Odessa por ano de criança e adolescente no Brasil. Imagina para onde eles vão. Eu não gosto nem de pensar nessa ideia. de tão horrível que é. Obrigado, Rogério. Eu sou o Rogério Araújo, da Roar Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogeraraújo.com.br.